Salve, salve rapaziada do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um tutorialzinho, dessa vez com o Cent, o Nobel Vete e Viegão, né mano, brabo demais. Pô, o cara com ele o dia inteiro na solo kill, o moleque sempre destrói, mano. Você tá tia de quantas contas, Vieta? Ou você pegou tia de quantas contas? Tô passada, essa, sei lá. Cara, é... no momento eu só tô na minha segunda conta, eu não... eu só jogo mais em stream mesmo e... Ahn... mas esqueci, né, não me falei mais, e aí, rapaziada. É... só na minha segunda conta, season passada, né, no começo do ano, no primeiro split, eu terminei com a minha main no challenge, e no ano passado, 2022, terminei com a minha main no challenge também, entendeu? Só... eu só não boto mais conta mesmo, porque... caraca, é muito chato, é muito PDL, tá ligado? Ah, muito chato, mano, fazer live ainda tomando ghost, sendo jungle, não tem nem como tampar a porra do mapa, velho. Ahn... E a jungle, ele é mais difícil de streamar, rapaziada, porra, não sei como que o Kenzie consegue, mano. É porque, tipo, também o Kenzie, o cara sabe que vai tomar o gank, ele toma igual, foda-se, boneco escroto. Ahn... Mas jungle é difícil, cara, pegar a challenge em jungle em live, assim, sem delayzão de dois minutos, é difícil mesmo, mano. Mas é bom, mano, você pegou quanto de maestria com o boneco? Maestria, cara, eu devo ter que somar as contas aqui, tá ligado? Mas na... Ah, só uma todas aí? Eu tenho 370 mil, mais 370... eu devo ter uns 600 mil chuto, cara. Mas é que o boneco só tem um ano, entendeu? Então... É. Pô, a gente vai falar de qual boneco agora mesmo? Qual boneco que é? Galvete. Eu, pelo menos, preparei as coisas aqui agora pra Belvete, entendeu? Ah, vambora, vamo de Belbel, então. É o boneco que eu tô mais jogando ultimamente também, sabe? Eu acho uma das mais roubadas também. Porra, boneco de strano. Eu só aloquei pelo menos, né? Tá maluco, broken demais, velho. Ó, rapaziada, aqui tem o... A Twitch, o Twitter, o Instagram, vai tá tudo no comentário fixado aí, mano. Que hora que você abre live, cria? Eu geralmente streamo aí, a partir das meia-noites. Fico a madrugada toda. Aqui na live eu tento ensinar pro pessoal, né? Coisas, assim, da jungle. Também tem bastante entretenimento que o pessoal gosta de zoar bastante aqui, entendeu? Alô pra, e... Mas, às vezes também, quando eu tô jogando, eu jogo mais sério, entendeu? Bom, começa pela runa ou item aí, pai. Tanto faz. Então, tem gente que usa ritmo fatal, mas eu acho que é melhor conquistador no geral, padrão. Triunfo também, isso aqui, essas coisas não tem como mudar. A partir daqui, você tem duas opções, né? A espontaneidade, que é mais pra dano no geral. Ou, se você estiver contra um time com muito CC, é tenacidade mesmo. Você pode pegar, entendeu? E é bom pegar quando você não for fazer a bota de MR que dá tenacidade, né? Tem games que ela não é boa de se fazer, é melhor se fazer a de armadura, né? Então, aí tu precisa dessa tenacidade aqui, muitas vezes. E na questão aqui de baixo, pode ser o golpe de misericórdia ou até a morte. Eu gosto mais de até a morte quando você tá fazendo a build, outra build que eu vou mostrar aqui. Buildando mais tanque, assim, em si, sabe? E aí tu tira mais proveito do até a morte, estando low. Na secundária, é padrão de jungler também. Calçados mágicos aqui, perspicácia cósmica. Não tem muito que fugir disso. Talvez se você quiser pegar um mercado futuro, em vez da perspicácia cósmica, ele ficar assim. Mas eu prefiro mais assim mesmo. E aqui, cara, a gente não usa attack speed. O AD é melhor. Parece meio controverso, que é um boneco, né? Só bate, né, mano? Um hit, né? Que só bate. Sim, mas é meio que justamente por isso que tu pega AD em vez de attack speed. Porque ela já bate muito, sabe? E as skills dela escalam muito bem com AD. O teu Q vai dar muito dano. O teu E, sabe? Então aí bota duas de AD. E aqui eu alterno, sabe? No geral, a armadura é melhor. Fora isso, você alterna. Runa é praticamente isso, sabe? Não tem muita coisa. Tem gente que também usa daqui, eu já usei. Ou isso daqui assim, ou aqui assim, entendeu? Mas eu não sou muito fã não. Acho que é melhor esse daqui mais padrão. Eu mandei lá no Discord também. Essas runas lá. E marquei também. Quem quiser, rapaziada. Tá no escamação Discord aí, viu, guys? Vai tá aqui, ó. Tá bonitinho a runa. Tem um itemzinho aqui também. Coisa linda. As redes sociais. Escamação Discord na live. Ou no YouTube no comentário fixado. Questão de itens agora. Eu botei ali também, mas eu vou dizer aqui, né? Eu, pelo menos, acho que o melhor item atualmente pra ela seja o quebra-passos. Muita gente começou a usar o quebra-passos. Não sei se você já caiu. Toda Belbel usa essa desgraça. Mano, não tem como correr do gank, viado. Então, é tipo... Não dá, não dá. É tipo... É muito bom early game isso. Te dá... O quebra-passos, ele te dá dano. AD, bastante AD. Te deixa meio tanquezinho, entendeu? Porque dá uma vidazinha legal. Utilidade pra caramba, por causa do slow, né? E querendo ou não, dá move speed também. É... E eu acho ele muito mais completo do que você fazer os outros itens. Sei lá, um mata-crackings com... Um ginsu... Ou... Não sei, o pessoal faz mata-crackings com a espada do rei. Sabe que você... Pô, vai dar dano, né? Mas tu vai morrer muito fácil, tá ligado? Demora muito mais, né? É o dobro do tempo ali, pô. O quê? Porque é dois itens, né? Pra espacar bonitinho. Mata-crackings e o rei, pô. É, é. O cara faz mata-crackings e é meio merda, pô. Precisa ter segundo item. Você não dá tanto dano ainda assim, entendeu? Não é que nem antigamente que você fazia o mata-crackings de mítico. E tu fazendo ele já estourava todo mundo que era true damage, sabe? É... E aí, depois do quebra-passos, né? Que pra mim é um item... Eu faço ele que ele é bem completo, né? Ele te dá praticamente tudo que tu precisa. Tem algumas opções. A mais popular que começaram a fazer, que tem um cara, um americano aí. Acho que pegou top 1 lá no servidor lá dele, fazendo quebra-passos e hidra titânica. O cara sempre faz dois itens e ele pegou top 1 lá. Nem conhecia quem era, mas eu vi, eu achei maneirinho. Só que uma outra opção é a espada do rei, que eu gosto bastante. Vai ser mais... Tu vai ficar mais squished, né? Tu vai morrer mais fácil, mas vai ter bem mais dano e um sustenzinho, sabe? Eu não sou muito fã de fazer hidra titânica. Quando você tá contra aqueles bonecos que dão muito dano basado na vida, sabe? Que fazem espada do rei, principalmente. Aí eles meio que... Você não dá dano suficiente neles e eles te derretem, sabe? Tipo o Master E da vida. É, o Master E, Irelia... Esses bonecos que provavelmente vão fazer uma espada do rei ou dão muito dano basado na vida, sabe? E também tem outra coisa muito roubada, que você faz quebra-passos e o rei. Você dá slow e tu ganha speed ainda, né? Que o rei tem o terceiro deck básico ali. Então, double slow é muito escroto, mano. Não dá pra correr. É quase impossível o cara fugir de tu, sabe? Eu gosto muito do quebra-passos. Pelo menos que tu chega no cara, tu escolhe quando usar o coisa, né? Se tu precisar, tu usa o slow e o cara não desgruda de tu e você acerta o W fácil, sabe? E de outras opções, cara... Se você tiver contra muito OP, você pode tentar até fazer um limite da razão do segundo item. Não gosto mais muito da Malmortes, depois que mudaram ela. Eu acho que é mais específico. Mudaram o que nela, viado? Ela durava 5 segundos, o shield dela, sabe? Hoje em dia dura 2 segundos e meio. Porra, broxante. Tipo, às vezes você nem vai levar dano nesses 2 segundos e meio, sabe? E antes, os 5 segundos, pô, era mais que o suficiente pra tu tancar, tá ligado? Aí, é de terceiro item. Tem a opção cutelo, se precisar, né? Reduzir a amadura dos caras. Ou se você quiser um pouquinho de dano sem ficar muito frágil. Se tu não tiver hidrastânica ainda, pode ser hidrastânica também. Contra muito AD que não dê true damage. Dança da morte também é legal. E o resto aqui é tudo meio situacional, dependendo de cada item, né? Mas são mais esses que eu costumo fazer mais. E a serra e espada de corta cura, né? Se precisar. Perfeito. São mais esses. O resto ali, rapaziada, dá uma analisada. Ah, e o itemzinho da jungle... Pra mim, eu é o verde ou o azul. Eu, 90% das vezes, pego o verde. O azul, eu acho que é inviável se tu faz a hidrastânica de segundo item. Que aí você perde um pouco de mobilidade com a espada do rei, sabe? Por não ter a espada do rei. E aí, tu fica mais tanque com a hidrastânica e ganha uma mobilidadezinha do patch azul. Cada vida que servamos, nascem mil criaturas do vazio. Ela tem uma skin só ou tem duas, esse branco aí? Não, agora lançou a outra. Acabou de lançar a outra, né? Tu achou a outra melhor ou essa daí? Acho que as duas maneirinhas, sabe? Mas é... É, não as duas não são da melhor não, entendeu? Mas essa daqui tá mais linda, que acabou de lançar. Tem uns efeitos indiferentes. Fala pra nós aí, qual o skill que começa e qual que foca pra essa desgraça aí. Então, pra ela, na jungle, padrão, você começar com o Q. É a skill mais forte dela. Quer dizer, o E é bem forte, né? Só que você não tem como só ter o E, né? A tua skill principal é o seu Q. É o que você vai usar pra mobilidade, pra dano. E fazer teu jogo rodar, sabe? A Belvedge não é ruim no começo do jogo. No nível 1. O pessoal deve achar que ela é um boneco fraco no early, mas ela não é. Ela, claro, não vai ser mais forte que os bonecos que dominam o early game, né? Mas ela não é fraca. Quer que faça um clear aqui ou... Não, não. Você pode só falar, hein? Como é que o rapaz escolhe o clear? A segunda skill que você vai pegar, geralmente, no nível 2, mesmo que eu tô querendo dizer, é o E pra cleanar. Só que, se você for fazer coisa pelo mapa, vai ser o W. Pra fightar, pra lutar com os caras na jungle, pra gankar, é o W. Por exemplo, eu faço muitas vezes, eu dou invade, pego a jungle do cara. Se você não tiver o W, se você tiver o E, tipo, o cara só vai sair da área do teu E e vai te bater enquanto você não vai conseguir bater nele, entendeu? Tu precisa do W pra dar um CC no cara, se manter, bater nele e tal. Mas pra cleanar, é só o E. O W é meio ruim, sabe? Pra você cleanar jungle. O que você vai maximizar é o Q. Ele é o teu dano, sabe? O teu E dá dano, mas só quando o cara tá low. Se o cara não tiver low, o seu E não dá dano nenhum. Ele só vai prestar pra você tancar o dano. Primeiro, o Q dela, você... É que nem as perninhas do Urgot. Ela tem um dash pra cada direção, pra cada quadrante aí, né? É tipo, nessa direção aqui, se eu gastar o dash, eu vou gastar o do... Esse primeirinho aqui. Acho que você não vê meu mouse, né? Eu vejo, eu vejo. Nessa direção aqui... Ah, assim eu vejo, assim eu vejo. Aham. Nessa direção aqui, ele vai gastar o de baixo, entendeu? E é isso. E cada um tem seu próprio cooldown. Tem ali o descrito ali embaixo, na descrição da PEL aqui, o cooldown. E ele é baseado no seu ataque speed. Ele não diminui com CDR, sabe? Você pode comprar o quanto de aceleração de mobilidade for, não vai diminuir. Ele vai diminuir com o ataque speed. É basicamente isso. Você vai dar o dash. O W dela é o seguinte. É que nem o W do Cain, vermelho. Literalmente, praticamente a mesma coisa. Só que quando você acerta o cara, você reduz o cooldown do teu Q, que você... Você reseta o Q, entendeu? A direção do teu Q. Por exemplo, aqui ó. Eu gastei o dash, eu não tenho na direção do alvo. Eu acertei o W, ele volta, entendeu? Então, muitas vezes, você pode gastar o Q pra chegar perto. E se você tiver o W pra acertar depois, é uma boa. O E dela, que é a skill, assim, mais impactante dela, é que você... Quando você acastar, você vai ficar um segundo e meio parado, dando dano no alvo que tiver menos vida dentro dessa área. Ele vai bater no alvo que tiver menos vida, não importa se for minion ou o que for. E ele vai dar mais dano quanto menos vida o alvo tiver. E tu também vai ganhar um pouquinho de roubo de vida durante esse tempo aí. Ele aplica efeitos de contato e reduz 70% do dano que tu recebe. A ult dela é uma skill de altíssimo cooldown. Então, porra, você tem que usar ela pensando, entendeu? Você tem que pensar bem quando vai usar, porque se você usar mal, você tá ferrado, entendeu? A ult dela, que é o mais complicadinho. É um texto aqui, tá vendo? Nossa, tá uma... Gigantesco, né? Mas, basicamente, ela tem duas ults. Ela tem duas partes, né? Tem a passiva, que é todo o seu segundo hit no cara, vai dar dano no true damage, ó. É 13, porque ele deve já estar quebrado. Ele vai acumulando, sabe? Então, tipo assim, ele vai acumulando de dois em dois. Vamos supor, no segundo hit vai dar 5, no quarto vai dar 10, no sexto vai dar 15 e por aí vai. Ele vai somando sempre e ele só vai acabar quando você parar de bater no cara, sabe? Aqui, ó. Ele tem uma marquinha em volta, ó. Se eu ficar um tempo sem bater ou bater em outro alvo, a marquinha sai, ó. Ou se eu bater no outro, a marquinha sai. Então, tipo, você não pode clicar errado. Senão, você vai perder todos os stacks que você colocou no cara, entendeu? A outra parte é que nem a passiva do Viego. Quando você mata alguém ou você participa da eliminação do cara, você vai deixar um coralzinho no chão. Vai ficar uma coisinha aqui no chão. Quando você apertar R nele, não é que nem o Viego que você tem que clicar. Aqui você aperta R. Você vai entrar nisso aqui, você vai consumir, vai dar dano em volta e depois disso você fica bufado. E é basicamente isso. Você ganha de tudo, praticamente. Ganha vida, ataque speed, mais alcance, mais move speed, só que é só fora de combate. E a partir daí o teu dash do seu aqui pula a parede, porque ele em si não pula, sabe? Inclusive pulou umas paredes bem grossas. Porra, maneiro, mano. E dá pra se usar isso daí. A passiva dela, cara, eu não falei ainda, né? Mas ela tem meio que várias passivas também. A primeira é que nem a passiva do Lessing. Tu dá um dash e aí as próximas... As suas próximas dois hits... Não, 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 só um dash no caso, né? Você dá uma skill, seus próximos dois hits tem mais ataque speed. Então, ó... E isso aqui acumula até seis vezes, né? Então, ó... Você tem 1.3 de ataque speed. Quando acabar, ele foi pra 0.99, sabe? Outra coisa é que você não ganha ataque speed normal, que nem outros campeões. Que no caso é subindo de nível. Aqui você ganha matando monstros, players, catapas. Você ganha stacks na passiva. Eu tenho três aqui, ó. Ele tá me dando 1.74 de ataque speed. Quando eu matar esse aronguejo, eu fui pra 4. Tá vendo? E aí tu vai acumulando isso. E por isso que ela não é um boneco tão late game assim, que nem o pessoal acha. Porque se você ficar atrás, você não tem stack, entendeu? Você não vai formar Todd Jungle, sabe? Tu não vai ficar forte, porque você não vai ter ataque speed direito. Entendeu? Por isso que é importante você ganhar ali game e ficar forte. E aí você vai ter muito stack disso aqui e vai ter muito ataque speed. É o melhor de stack a pessoas, né, mano? Vambora. É, e pior que é a melhor forma de stack a mesmo. É a melhor forma de stack a. E outra coisa, outra passivazinha que ela tem. É que os ataques dela batem mais rápido. Por padrão. Se você ver aqui, meu ataque speed já é alto, né? Já é quase 1. E olha que eu não tenho nada. E só que o dano dela é 25% menor. No on-hit. Ou seja, se eu comprar uma espada do rei, ela não vai dar 12% de dano da vida do cara. Vai dar 9, entendeu? É, e todo o hit dela vai dar 25% de dano a menos, né? No geral. Então, tipo, eu tenho 77 de AD. Não dá 77 de dano. Dá 25% a menos. Entendeu? E é mais isso. As skills dela em si. Ah, fala da passiva que invoca o subarão lá. Ah, é. É verdade. Isso é outra parte da ult. Que quando você fica buffado, você pode pegar isso também não só matando os caras, mas também pegando o arauto e o barão e o dragão. A diferença é, o dragão é meio, é como se fosse uma kill. Você vai ficar buffado por 1 minuto, por isso tá escrito 60 segundos aqui. Mas o arauto e o barão, já que eles são bichos do vazio, né? E ela é do vazio. O LOL tem isso daí. Quando você matar eles, vai pegar o coral, igual os outros. Só que o teu coral, ele vai durar 3 minutos, em vez de durar 60 segundos. E você vai invocar bichinhos quando os minions morrerem perto de você, ó. Aqui ó, nasceu 1. Ah, quando morre, 60, tu não precisa farmar essa porra. É, tu não precisa farmar, é. Só que é meio bugado isso. Às vezes simplesmente não nasce, às vezes nasce, entendeu? É meio bugado essa coisa. Mano, esse é o boneco mais passivo que eu já vi no jogo, na moral, viado. Quando que é o spike dela? Então, um spike muito bom que eu acho, fazendo quebra-passes pelo menos, é comprar isso aqui, ó. Ah, deixa eu só falar outra coisa. A ult dela, por durar 180 segundos, quando você pega o barão ou o arauto, é, quando você pegar uma kill, você vai estender o tempo dessa ult em 60 segundos, sabe? Então, por exemplo, ó. Só que com no máximo de 3 minutos ainda, né? Mas, ó, eu vou matar o bicho aqui. Tá 120 segundos, né? E descendo, né? 116. Aí quando eu pegar, entendeu? Ele quase foi pra 180. Ele adicionou 60 segundos, sabe? E aí, tem jogos que eu, às vezes, fico mantendo isso o tempo todo. Ele, principalmente, não acaba. Eu fico mantendo, mantendo que eu fico pegando o kill, entendeu? Ah, pra que eu minuto é muito tempo. Então, o primeiro spike... Fica 2 minutos, viado. É muito broken, mano. É... O primeiro spike, cara, é... É esse aqui, que eu gosto. É tipo, tu tem... Tu compra esses itens aqui, você tem praticamente... Você tem 50 de AD, entendeu? Isso no... Às vezes tu consegue isso no primeiro B, dependendo, né? É 1.100 de gold aqui, mais 700, dá 1.800. Pô, 1.800 de gold, você tem 50 de AD já, sabe? Às vezes, se você der um B e conseguir isso... Mano, é muito dano que tu vai dar. E esses skills dela escalam muito... Escalam muito bem com AD, sabe? Aqui, o teu Q é 110% e você... É... Tem 4, né? 4, 10. E aí, o teu outro spike mesmo, que eu acho que é o melhorzinho... É quando você fecha o quebra-passos, que aí, pô... Você cola no ADC... Aí eu dou o quebra-passos, pronto. Não precisa nem castar o W, sabe? Pra... Pra chegar no cara, entendeu? Pra o cara não fugir. É... Às vezes eu uso isso em outra hora, ou eu uso o quebra-passos pra... Meu W... Pra eu não errar meu W. É... Fala pra nós os combos dela aí. Então, ela é um boneco bem simples de auto-ataque. Não tem muito... É... Boneco de skill que nem os outros, né? Mais uma das coisas que eu posso dizer é, tipo assim... O Q dela é um reset auto-ataque. Que nem várias skills aí, por exemplo, o W do Jax, né? Uma coisa que você pode fazer nela é dar Hit, Q-Hit. Entendeu? E... E aí você pode usar o Q dela na parede pra você cancelar a animação do dash. Então você dá Hit, Q-Hit. Entendeu? E... E aí você dá pra gente fazer dois hits quase aqui instantâneos. E aí é bom você, né? Você acertar o Q também, já que é o teu principal dano. Então você fica perto do cara. Hit, Q-Hit. Eu acertei o dano do meu Q e dois hits aqui. E... E aí a melhor forma de você castar o Q nela é... Hit... Você vai, sei lá... Chegou com o dash. Deu dois hits, aí outro dash. Dois hits, aí outro dash. Aqui no caso eu travessei porque eu tô com o Aralto, né? É... Mas é a melhor forma. Sabe? É... Pra você ter um melhor DPS. Vamos dizer. É... E aí... As outras kills... É o seguinte. O teu R, né? Não tem... Você não tem muito o que fazer, né? É quando você matar o cara. O teu W... Você... Vamos supor que você quer dar chase no cara. Tu vai usar ele aqui pra tentar pegar. Se você não tiver... Ó... Eu usei os dois dash. Não tem mais o que fazer. Você pode tentar atacar o W. Ele é meio demorado. Então... Não tem que tomar cuidado nisso. É bem fácil dos caras flecharem. O enemy dele. Tendo quebra-passos... Uma boa forma de você... É... Se você já tiver chegado no cara, né? Porque com quebra-passos não vai ser difícil. Você pode usar o W com o Jlow do quebra-passos, sabe? Pra acertar ele. Pra ficar bem mais fácil acertar o W. E o seu E, basicamente... Ou você usa pra... É... Quebra-passos. Se você não tiver usado o quebra-passos ainda... Você usa o quebra-passos antes de usar o E. E aí o cara vai estar no Jlow. Ui, isso é bom demais, pô. E aí vai ser... E aí é mais difícil ele sair do seu E. Porque... Querendo ou não... Seu E tu fica parado, né? Então... Porra, tu já me deu esse combo aí, mano. Vai tomar no cu. Oi? Tu já me deu esse combo pra caralho aí, pô. Vai tomar no cu, mano. Não é mais nada pra fugir não, véi. Então, tu chega tipo assim com muito dash. Tu não precisa nem castar o W. E aí depois... Quando o cara não tiver mais pra onde fugir. Você dá o W. E aí tu vai ter mais um dash na direção do cara. E aí o cara vai estar low. Tu finaliza com o E. E depois é só pegar o ult aqui, né? A ult dela aqui é algo que você tem que tomar bastante cuidado. Você não é que nem a passiva do Viego. Você não pode usar ela no meio da teamfight assim, achando que vai ficar vivo. Ela não te deixa invulnerável, não te deixa intergetável, né? Não te deixa nada disso. E você só recupera, sei lá, uns cento e pouco de vida. Que nem tá escrito ali. Se você usar isso mal no meio da fight, os caras vão só te matar. Porque tu fica muito tempo parado. Opa, pô. A maioria só cai a passiva e já vai igual um maluco, mano. Tá nem aí. É. Dá um nervoso de você pegar esse R, mas não pode sempre, não. Fala pra nós aí o Permaban e uns três counters. Então, é... Ah, outra coisa que eu não lembro se eu falei, mas a segunda skill que maximiza geralmente é o I. Praticamente sempre é o I. Depois o W, né? Cara, meu Permaban tinha sido Kindred. Tava bem forte, eu não sei se você lembra. Aparecia isso sempre e é meio chatinho jogar contra ela. Ahn... Mas eu acho que agora com os Nafs, eu não sei como tá direito a Kindred, porque mudou legal, né? Não sei se ainda tá bem forte. Mas Bans podem ser Kindred ou Hexai, Ramos. São matchups bem difíceis. E a Evine também é chato, simplesmente porque ele muitas vezes não te deixa ficar batendo, sabe? E você também pede é... É o Botra. Eu acho que é maneiro jogar contra, né? Isso aí mesmo. Eu gosto muito de jogar contra Sejuani e Kartos com ela. Tem vários outros também. Mas esses são, tipo, o Kartos é que... Pô, você fica dando dash, né? Então é meio difícil pra Kartos jogar contra você. E muitas vezes você não precisa nem doer pra matar o Kartos. Então o que você pode fazer? Mata o Kartos e aí quando você ver que ele vai lutar pra tentar te finalizar, você dá o E e pronto. Quase que anula o dano dele, do R dele, sabe? E... Renga também não é difícil não. Mas depende muitas vezes do cara que tá jogando de Renga, né? Mas também é uma metinha que é mais suave. Odeio o Renga, mano. O boneco do caralho, velho. É muito chato, velho. Muito chato, velho. Queria, a gente não falou do Path, eu acho, né, mano? Quase falar um pouco aí? Como é que você escolhe? Pra onde você vai gankar? Geralmente, cara, o Path que eu faço é na direção, que acho que é o padrão da jungle hoje em dia. Você faz pra direção que você quer gankar, né? Então se eu quero gankar bot, eu começo de baixo pra cima. Se eu quero gankar... Quer dizer, se eu quero gankar top, eu começo de baixo pra cima. Se eu quero gankar bot, é de cima pra baixo. É claro que isso tem algumas... É situacional, né? Mas na maioria das vezes eu faço o Path para baixo porque eu acho o bot lane mais quebrado, né? Não sei se é a minha visão, né? A maioria dos junglers, no geral, acho que só fazem... Ou atualmente, né? Então, pelo menos, fazem o Path para baixo. E o top lane é que se vire. Eu gosto disso aí. É bom que eu fico com o V1, mano. Quem me dá fé. Pelo menos, acho que o meta tá sendo assim, né? Mas, é... Aí, quais campos fazem específicos? Geralmente, vamos supor, todo lado azul. Eu gosto de fazer esses três mesmo aqui. Blue, Gromp e Lobo. E aí, depois, depende, sabe? Se eu vejo que dá pra gankar bot, aí eu já vou direto. Se às vezes eu vejo que tá quase dando pra gankar bot ou mid, aí eu faço o head antes, aí depois vou, entendeu? Do lado contrário, eu faço os três de cima, né? E aí, eu vejo, né? Dá pra ir bid, o bot. Aí eu já vou direto. Ou, se não, eu faço o buff antes ou um outro campozinho antes, sabe? Isso vai meio que depender mesmo, né? Mesma coisa pro outro lado, né? Quando você estiver fazendo de baixo pra cima. Uma coisa que você pode fazer nela também, que é bem forte, é que o nível 1 dela é forte. Então, o que que eu tenho feito ultimamente, tem dado bem bom. E também que eu já vi o... Aquele cara que eu falei no começo aí, que pegou top 1 lá no NA, lá, jogando só com ela, praticamente. Muitas vezes, o cara começa na galinha do inimigo, pega a galinha do inimigo já no nível 1, assim, rapidão. E aí, porque ela faz bem fácil, né? Com esse tanto de quê. E aí, tu já vai fightar depois, no nível 2. O cara vai tá ainda fazendo o head, se ele estiver no head. Ou ele vai tentar fightar com você antes de você pegar a galinha, e aí seu nível 1 é forte, sabe? Esses dash aqui tem um bom dano, ó. Se tu for ver, é um dano maneirinho. Eu vou resetar aqui, ver o dano começo do jogo. Mas, tipo, ó, eu tento de dano, e não é só uma vez. Tu tem 4 disso, sabe? Além de ter 10. Então, é... Ela é bem legal no nível 1. E ainda mais fazendo aquilo que eu falei, de... De castar o quê na parede, sabe? E resetar os auto-ataques, que... Pô, você consegue muitas vezes dar muito dano no cara. Eu... Os caras, às vezes, não esperam, e eu dou muito dano no cara, assim. E ele só morre no finalzinho, não esperando todo esse dano. E uma coisa que a gente pode fazer é dar Q-Flash. Algo que o pessoal acho que não percebe muito, mas... Vamos supor que você gastou esses dois dashes daqui, o cara tá do outro lado, mas você só tem os de trás. Você dá o dash pra trás e Q-Flash. Entendeu? Que o dano pega? Ah, é de boa, pô. Ele praticamente sempre vai, sabe? Se você botar o mal em cima... É, dá o dash e botar o mal em cima do cara, tu acerta. Entendeu? Visão. É praticamente isso. Pô, combina o bom. Mas teamfight, cara, com ela, é meio situacional. Ela tem bastante dano, você pode tentar daivar a back, mas... Tu vai precisar de follow-up pra fazer isso aí, sabe? Você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de um... Gente que também vá contigo. A não ser que você esteja muito forte, né? Tudo vai meio que depender. Ou se não, você pode jogar front-to-front aí, batendo na front-line inimiga. Você, por você estar usando essa build mais... E aguentar mais. Você não tem tanto problema, assim, ficar ali na frente. Você não vai morrer muito fácil, sabe? Você não precisa ficar muito esperando. Então, você pode, sei lá, bater na front-line deles. Aí, quando tiver uma oportunidade, você pula na back, sabe? Mas, no geral, você pode tranquilamente bater na front-line junto da tua back-line pra você, pelo menos, pegar a ult, sabe? Que vai te deixar bem mais forte. Porque a ult dá tudo, praticamente. E aí, você fica com mobilidade... É uma mobilidade absurda. Você vai poder ficar pulando parede. Aí, o que eu faço muitas vezes? Pego a ult e aí, depois, eu fico pulando parede o tempo todo. E aí, muitas vezes, eu pego um flanco com isso, sabe? Por exemplo, os inimigos estão aqui. Meu time tá aqui. Eu fico pulando as paredes. Aí, eu tô aqui, assim, podendo pegar eles no flanco, sabe? Mas, aí, se eles virarem em cima de mim, eu posso só pular aqui a parede e voltar. Ou eu volto de novo, entendeu? Aí, dá pra ficar nessas. Nossa, o moleque desgraçado pula muito, velho. É. Se ela estiver lutada, mano, é o potencial do caramba. Maneiro. Focar o resetzinho. É. Então, é isso que é necessário. E a dica essencial, que eu acho que você fala também, é... Eu meio que já passei. Usa o nível 1 dela. Se você ver que o time inimigo, provavelmente, tem um nível 1 pior, aproveita disso. Você deve ganhar dos caras. Esse boneco não é fraco no começo do jogo. O pessoal acha que é, porque a Riot falava o tempo todo. Nossa, o boneco vai escalar infinito, sabe? Vai ficar muito forte no late game. Isso não vai acontecer se tu ficar fraco. Nível 1, tu é bem forte. Tu consegue x-ar de ambos os caras, sabe? Roubar coisas sem os caras nem perceberem. E, muitas vezes, tentar matar o cara. Igual um caim, desgraçado. É. Só que tu tem bem mais dano. E tu tem mais mobilidade também, querendo ou não. No nível 1, pelo menos, né? Fechou, meu cria. Aí, rapaziada. Quem quiser acompanhar mais dicas ou quem tenha dúvida, né, sobre Belbel, não adianta tu perguntar pra mim. Não sei porra nenhuma desse boneco. Você brota a live do Sente aí, rapaziada. Tá no comentário fixado. Tá na descrição. Você brota lá, tira suas dúvidas. Eu pego mais dicas ao vivo, tá ligado? Às vezes, falta uma coisinha ou outra ali, tu pergunta. E era isso, mano. Lembrando que ele abre live de madrugada e vira madrugada aí, mano. Lembrar com a Crinola. E, é, eu devo ter esquecido uma coisa ou outra, mas com a coisa é só chegar aí e perguntar que eu digo. Melhor forma. Valeu, Sentezão. Brilha não ter brotado aí, pai. Mas é nóis. Tamo junto aí, viu? Tutorialzinho gravado aí, mano. Espero que tenham gostado, rapaziada do YouTube. Ó, a Lucizinha aí, ó. Tamo junto. Comenta aí qual, mano, que cê quer pro próximo tutorial. Brota a live da Crinola, mano. A gente abre aí às 20 e meia-noite, 22, sei lá, e vai até dia de manhã. E é isso aí, tamo junto.